E aí é só baguagem que vaguinho eu não tenho dinheiro para os dois ele não quer ele não quer ele não quer ele não quer porque sábado tem salão mas eu gostei dessas opções aí também quais os preços eu só na verdade Os cinco são iguais O que muda são as cores Eu caguei nessa isquinha O que muda são as cores O que muda são as cores Eu caguei nessa isquinha É o casinho O que muda são as cores 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 Eu tinha Menina Era tanta dor Tanta dor Quando eu chegava em casa Eu tinha que mandar fazer massagem Não mostrar isso Depois com o tempo Sumiu Sumiu menina Eu não sinto mais nada Até hoje Caraca galera Esse daqui não destrói não Pra mim Tem que ser bem grande Tem que ser tipo Extra, extra G Por causa do peito Peito, a barriga Sabe Eu tô usando roupa Já que é uns 58, 60 Pra você ter uma ideia Caraca A pistola é rápida Tá, deixa eu te perguntar É Vem alguém de vocês É Armar aqui É Colocar na parede Fixar, montar Que eu digo Vocês montam Deixam na parede Ou Vocês vendem Eu tenho que procurar alguém Pra fazer isso Galera Eu vou Tô fazendo um pouquinho Aqui Get up Eu vou Quando eu tava morando no Bolsonaro, acho que foi no mês de junho, eu tava indo no Upamos, do Upamos eu ia pra Cubatão, aí quando eu tava naquele elevado da ponte do Bolsonaro e do Bolsonaro eu tossi meu pé, tava com uma sandalinha baixa, pisei no buraco em paz e tossi, mas foi uma virada tão feroz que eu não sei como não quebrei meu tornozelo. Aí eu quase não consegui andar, mas eu continuo aí andando, nesse calor do tempo assim né, eu fui até o infantil até a caixa a pé, voltei, passei o pé do no infantil, cheguei em casa, quando eu sentei começou a doer, começou a doer, doer, doer. Aí uma amiga minha fez massagem né, com compressa com gelo, massagem com gelol. No outro dia eu ainda consegui ir em Santos, pegar umas aulas pra minha irmã, quando eu cheguei tava inchada, aí eu fui pro Socorro, cheguei lá, tirei um raio-x, deu tipo uma luxação né. Aí enfaixou, eu fiquei três dias com a faixa, tomando remédio, na verdade era pra ter ficado seis dias, não fiquei. Aí ficou durante muito tempo doendo, depois passou a dor, só que no frio ele começa a doer. Poxa Nenha, eu só vendo, eu não monto, mas eu tenho o contato de um rapaz que geralmente todos os móveis que eu vendo, quando tu tem montagem, eu ingiro com ele que ele cobra bem baratinho. No caso ele monta e já coloca a TV, é que eu não entendo muito disso. Eu sei que pra colocar a TV na parede, precisa do suporte. No caso com esse painel, eu tenho que colocar o suporte? Como funciona? Eu tenho que comprar o suporte também à parte? Ou com o painel não precisa? Aí eu acho que eu não perguntei, ele já monta e será que ele já coloca a TV também? Já deixa tudo prontinho? Ah, eu não sei o que escoço. Eu não sei o que escoço. Vamos lá pra sala. Tá com fome não, mãe? Nessa hora? Não. Por que você me deu o susco? Por que sim. Não, por que você me deu o susco? Tu tá procurando o que? Pepe, nada. Pepe, tu tá falando da tua boca. Chenelo! Agora peca o tupeta. Pepe, tu não me deu o tupeta agora pra ver se colar o dente, tu vai acompanhando. Escuta, quando eu sair daqui do banheiro. Escuta, tá? Porque eu não tô vendo gente... Pra ver ficar no pé direto, não. Não, não tô vendo? É perverso. Vamos lá. Gostei, você vai sair. Eu já saí. Espera. Não vou falar mais não. Não, mas eu te quero. Não. Peraí, rapidão. Peraí, rapidão. Eu vou ir Eu vou ir Vou colocar isso aqui Assim E eu Desse jeito Desse jeito Desse jeito Estou lavando a zumba aqui para você comer Não quero Quando você quiser, você pode Deixar aqui fora, tá? Não O que manda para você ter aula na sala? Eu atendi Parece Vamos escutar música igual ontem? Não Ah, então vou para a cama Não Então vamos escutar música Não Eu gosto do Pedro igual de ontem Não gosto do Pedro de agora O Pedro? O Pedro que estava escutando música comigo ontem Animado É o Pedro mais legal É o Pedro mais legal Você pergunta para ele Ele compra o valor de instalar o teu painel Aí você pergunta para ele Não, tu fica para ele colocar o painel Já monta a TV Mas eu creio que tu não vai conseguir Alguém mais barato do que ele não Porque ele montou o guarda-roupa A gente que eu vim na casa Me enamorando aqui E ele comprou 100 manu E era um guarda-roupa A gente que eu antes Te podia quase Não, um guarda-roupa Em uma mesa Então, quando eu for comprar o painel Eu entre em contato com ele Aí eu passo o meu contato E ele entra em contato comigo Tá bom? Eu vou Provavelmente eu vou pegar para o mês que vem Esse valor de 258 Ele é parcelado Parcela em duas vezes Sem juros Tem que ser à vista Porque assim Eu fiz uma compra no cartão de crédito E tem que esperar 7 dias Para ver se vai ser aprovado Aí provavelmente Se não for até aprovado Vão devolver o valor Da minha compra Aí eu pego e compro o painel Se puder passar no cartão de crédito Duas vezes Aí eu compro o painel esse mês ainda Se não Eu compro para o mês que vem Lá para o quinto dia útil Para a sua compra Ai, ai, depender de SUS é pouco, né, Elisângel? Elisângel, deixa eu te perguntar Eu queria saber Se você está com os 43 que restam me dar Ou se você tem uma data para me dar ele E aí E aí E faltando apenas 3 minutos, ela não verá como completar esta primeira bateria. Tá doente, é? Deixa eu te perguntar, se ficou de me dar o dinheiro na semana, né? Aí hoje é 15, eu queria saber se tu vai dar essa semana. Porque eu vou contando com ele, eu já faço, né? Eu já falo com as pessoas certinhas, já falo com o dinheiro ali pra... Faço um plano com eles pra pagar alguma coisa, né?